Aleluia, quando eu sentei aqui no púlpito, Deus me deu uma mensagem, eu nunca havia pregado esta mensagem, nunca havia pregado sobre este versículo, fiquei impactado com aquilo que pude ver como nunca tinha visto antes, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 2 versículo 36, Lucas capítulo 2 e versículo 36, oh glória, oh glória, oh glória, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus quer balançar este lugar, quando os irmãos escolheram o título deste evento, o congresso pentecostal, vocês invocaram a presença do Espírito de Deus e o Espírito de Deus quer se mover, nós vamos ver a glória de Deus se mover neste lugar, o Espírito de Deus vai encher a tua vida, você vai começar a falar em novas línguas, você vai ser batizado com o Espírito Santo, você vai ser curado, você vai receber algo novo na sua vida esta noite, creia nisto, oh eu sinto uma coisa diferente, aleluia, tem algo diferente neste lugar, Lucas capítulo 2 versículo 36, diz assim a palavra, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara, e que era viúva de oitenta e quatro anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejum e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, glória a Deus. Meus amados irmãos e especialmente minhas amadas irmãs, o pastor Natan falou para mim, pastor Humberto, hoje é o dia que a União Feminina está dirigindo os trabalhos, e eu estava pensando, senhor, dá-me uma palavra a respeito de uma mulher, e eu pensei, eu sou sincero com vocês, eu orava, e eu dizia até para Ana, Ana, ali no hotel, eu dizia, Ana, eu estou orando aqui, e não recebo mensagem, não estou recebendo, não estou recebendo nada, mas a gente conhece a palavra de Deus, e a mente, é que nem um computador, fica rodando um programa ali na frente, e o outro fica lá atrás, então eu pedindo, com uma parte da minha vida, eu pedi a senhor, dar uma mensagem, mas lá por trás a mente ficava trabalhando, e a minha mente pensou assim, eu vou pregar sobre Joquebed, vou pregar sobre Joquebed, pegar o exemplo do Joquebed, uma mulher que cuidou do seu filho, uma mulher que trabalhou bem a sua família, e eu cheguei aqui até subir o púlpito, pensando Joquebed, 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 Aleluia, dobrei o joelho, quando sentei, o Espírito Santo falou assim, fala sobre a minha igreja, amém senhor, sobre a tua igreja, amém, glória a Deus, mas, e aí senhor, que versículo? E o Espírito Santo falou assim para mim, fala sobre a minha igreja, mas onde está o versículo Jesus? E aí o Espírito Santo falou assim, fala sobre Ana, sobre Ana, porque eu inspirei o escrito sobre Ana, porque Ana é um tipo da minha igreja, isso é um tipo da igreja, aí abri a bíblia, fui lá procurar onde é que está a Ana, aí achei ali o versículo, tipo da igreja, irmãos amados, quando eu li este versículo, meu Deus do céu, eu fiquei com vontade de sair dando glória a Deus e eu quero repartir com vocês o que o Espírito Santo comunicou ao meu espírito, a palavra de Deus diz, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, aleluia, vamos começar por aí, a palavra de Deus fala que o seu nome era Ana, Ana significa graça ou glória a Deus, e diz a palavra de Deus, e diz a palavra de Deus que Ana, eu nunca tinha me dado conta, Ana não era da tribo de Judá, Ana não era da tribo de Jesus, Ana era de uma outra tribo, era da tribo de Azer, e aí meus irmãos, eu fui ligeirinho procurar ali, qual é a bênção que tem sobre a tribo de Azer, a tribo de Azer recebeu a bênção de Jacó dizendo, tu terás abundância de pão, ô glória a Deus, tu terás abundância de pão, e delícias reais, ô glória a Deus, e a palavra de Deus diz que Ana era filha de Fanuel, e Fanuel, e Fanuel significa a face de Deus, ô aleluia, ô aleluia, e eu comecei a me alegrar, eu comecei a dar glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, e o Espírito Santo começou a falar comigo, Ana significa minha igreja, e mais do que a minha igreja, a igreja do arrebatamento, e o Espírito começou só dizer, meu filho, meu servo, por que que tu achas que esses detalhes foram escritos, por que que foi escrito que ela ficou viúva há sete anos, que ela tinha 84 anos, por que esses detalhes, por que que caiu de paraquedas, esta mulher, você acha que foi casualidade, não, toda a minha palavra é apta, toda a minha palavra, não tem nenhum tio, não tem nenhum jota, toda a palavra de Deus, tem uma razão de estar no livro, assim como Ana estava ali, para receber Jesus, na sua primeira vinda, assim também, a igreja de Jesus, está nesta terra esperando, para receber Jesus, na sua segunda vinda, ô bendito seja o nome do Senhor, assim como Ana é graça, esta igreja nasceu, pela graça de Deus, assim como Ana era da tribo de Azer, que tinha sobre si a benção, de ter abundância de pão, a minha igreja, nos últimos dias, na face da terra, é aquela que tem o pão, para saciar a fome de um mundo, que está sedento, um mundo que está deprimido, um mundo que está angustiado, um mundo como diz a Bíblia, que tem fome e sede, não de comida, mas do pão que vem do céu, um mundo que está oco por dentro, nós estamos num Brasil, um país chamado celeiro do mundo, mas neste país chamado celeiro do mundo, as pessoas estão suicidando, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão deprimidas, os brasileiros estão enfermos, angustiados, as famílias destruídas, porque não tem este pão que vem do céu, mas Deus chamou alguém da tribo de Azer, Deus chamou a igreja, e a você, eu, que temos abundância de pão, você que chegou aqui esta noite, angustiado, você que chegou deprimido, você que chegou vazio, você que chegou angustiado, você que chegou sentindo-se oco por dentro, o que está faltando para a tua vida, é pão do céu, é pão que vai saciar a tua fome, é pão que vai se acertar o teu espírito, é pão que vai saciar a tua alma, e esta noite você chegou no lugar correto, aqui há abundância de pão. Aleluia, aqui se manifesta a face de Deus, somos filhos da face de Deus, da manifestação de Deus sobre a terra, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus vivo, como é que nós vemos a face de Deus, por meio de Jesus Cristo, Jesus manifesta a face de Deus, e a igreja é filha, é filha da manifestação de Jesus na face da terra, nós nascemos de novo por Jesus, fomos salvos por Jesus, justificados por Jesus, eu e você, somos filhos da face de Deus sobre a terra, eu e você, somos filhos de Fanuel, e quem se sente filho de Fanuel, pode dar glória a Jesus. ou aleluia, mas a palavra de Deus ainda fala algo interessante, a palavra de Deus diz que esta mulher, não era da tribo de Jesus, esta mulher era da tribo de Azer, ela não era da mesma ascendência de Jesus, ela não fazia parte da tribo de Judá, mas se ela não fazia parte da tribo de Judá, o que é que ela estava fazendo no meio dos judeus? as outras tribos tinham ficado no norte, quando houve a separação de Israel, as tribos do norte, então ficaram governadas a partir de Samaria, e a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficaram então ao sul, tendo como capital Jerusalém, então esta mulher, ela não estava no lugar da sua tribo, ela tinha que estar no norte, ela tinha que estar exilada, os da tribo do norte foram exilados, foram para a Síria, foram para a Babilônia, foram espalhados pela terra, o que esta mulher estava fazendo aqui, meus amados irmãos, assim a igreja, nós éramos gentios, nós não tínhamos parte com Israel, nós não fazíamos parte da família de Jesus, mas o Fanuel, a face do Deus vivo, foi lá onde você estava, foi lá onde eu estava, e te puxou irmão Jeremias, e te tirou da tribo de Azer, e te trouxe para Jerusalém, e te fez nascer de novo, para receber a glória de Jesus, era para você estar na Babilônia, muitos de vocês fizeram parte da Babilônia, vocês estavam lá no meio da Babilônia, adorando ídolo, adorando ídolo, adorando imagens, mas foi lá Fanuel, foi lá a face de Deus, e te fez nascer em Jerusalém, o que você está fazendo aqui irmão Manuel, tu não é do povo de Deus, tu não é do povo dos judeus, mas Fanuel foi lá, e te enxertou, Fanuel foi lá, e te fez nascer de novo, Fanuel foi lá, quantos querem agradecer a Jesus, quantos querem agradecer a Jesus, que te tirou da Babilônia, que te tirou do meio dos ídolos, que te tirou do meio do pecado, que te tirou do meio de uma religiosidade infã e vazia, quantos podem ter glória a Jesus, levante a sua mão e adore o Senhor, que coisa linda, pastor Josias, que coisa linda, pastor Josias, que coisa linda, pastor Josias, agora escute, olha só o que mais o Espírito Santo me falou, porque Ana representa a igreja, aleluia, aleluia, oh glória a Deus, a Bíblia diz que ela foi viúva, depois de sete anos de casada, durante sete anos, aquela mulher amou um homem, a Bíblia não fala sequer o nome desse homem, não sei se esse homem, era homem de Deus ou não era, mas a Bíblia fala na tribo dela, a Bíblia fala no pai dela, mas não fala no marido dela, só diz, que ela amou esse homem, durante sete anos, oh aleluia, durante sete anos, diga comigo sete anos, diga comigo sete anos, diga comigo sete anos, durante sete anos, esse homem dizia Ana, café, e lá estava Ana servindo café para o homem, o homem dizia Ana, almoço, e lá estava Ana servindo almoço para o homem, oh aleluia, mas sete na Bíblia, é o número de Deus, é o número que se completa, sete é o número onde se completa um ciclo, e entra o descanso de Deus, oh glória ao nome de Jesus, oh glórias ao nome de Jesus, oh glórias ao nome de Jesus, mas pastor, o que é que isso tem a ver, e o Espírito Santo me disse, sete, sete, é o tempo do descanso, e olha o que o Espírito Santo me disse, todos vocês que hoje fazem parte da minha igreja, todos hoje vocês que verdadeiramente fazem parte da minha igreja, durante um tempo de vossas vidas, vocês amaram o meu inimigo, vocês amaram o homem que vos dominava, vocês amavam o homem que vos subjugava, vocês amavam o homem que tinha ciúmes de mim, vocês amavam o homem que não vos deixava me servir, vocês amavam o homem que não me deixava que vocês me amassem, e que homem é este? Chama-se mundo, chama-se mundo, chama-se mundo, por isso a palavra de Deus diz, em 1 João capítulo 2 verso 15, não ameis o mundo, 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 aleluia, 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 pastor Marcelo, por favor, por favor, olha só, durante algum tempo, durante algum tempo da sua vida, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 6 o número do homem, o senhor amou este homem, o senhor amou o mundo, e o que o mundo lhe dava? O mundo lhe abusava, o mundo era hostil com o senhor, o mundo fazia, entre aspas, violência doméstica contra o senhor, o mundo lhe dominava, o senhor amava o mundo, pode, eu vou representar o mundo, me abraça aqui, me abraça, o senhor abraçava o mundo, o senhor amava o mundo, mas o que que o mundo lhe dava? Miséria, sofrimento, desgraça, o mundo lhe dava droga, o mundo lhe dava opressão, o mundo lhe maltratava, o mundo lhe chutava, o mundo, o mundo, ele fazia o que queria com você, mas você amava o mundo, porque o mundo te dava um presentinho, você amava as coisas do mundo, você não gostava do que o mundo fazia para você, mas você gostava das coisas que o mundo te dava, te lembra disto, que ele te dava migalhas, e você gostava dele, o senhor está lembrado disto, o senhor está lembrado disto, e foi passando o tempo, um ano, dois, cinco, seis, mas quando chega, quando chega no fim, daquele ciclo de vida, o senhor encontra, o senhor Jesus Cristo, o senhor encontra, Afanuel, o senhor encontrou a face de Deus, era o sete chegando, era o sete chegando, era o sábado chegando, era o descanso chegando, e sabe o que aconteceu com o mundo para o senhor, o mundo morreu para ti, você ficou viúva do mundo, você ficou viúva do mundo, você ficou viúva do mundo, quem aí já é viúva do mundo, quem já é viúva do mundo, quem pode dizer o mundo morreu para mim, sabe o que o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo falou comigo o seguinte, só consegue ser Ana, só consegue ser a viúva Ana, quem decidiu que o mundo morreu para ele, só faz parte da igreja, as viúvas do mundo, o mundo morreu para ti, amém, morreu, 19 anos, morreu, graças a Deus, pode dar glória a Deus, glória a Deus, pode dar glória a Deus, glória a Deus, sente saudade do falecido, jamais, não sente saudade do falecido, jamais, sente ciúmes daqueles que estão com o falecido, de forma alguma, aleluia, 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 o Senhor nasceu de novo, amém, nasceu de Fanoé, em Cristo Jesus, saiu da tribo de Azera e veio para Jerusalém, amém, quem pode dar glória a Deus, amém, 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 pastor Marcelo, fazer umas perguntinhas para o Senhor, eu sei que quando eu faço perguntas na frente, uma multidão, muitos irmãos dizem que dá um branco, se der um branco, faz assim que eu te ajudo, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, meu querido irmão, fazer uma pergunta para o Senhor, quando morre alguém, aquela pessoa que antes você achava cheirosinha, você gostava, imagine só, vamos imaginar, a Ana, quem sabe o marido dela era cheiroso, não sei se era cheiroso ou não, imagine que seja, imagine que ele era cheirosinho, mas depois que ele morreu, aquilo que antes ela achava cheiroso, o que ela passou a sentir agora? Fedor, cheiro ruim, está entendendo? enquanto o mundo está vivo para alguém, o mundo... enquanto o mundo não morre, enquanto eu não morro para o mundo, e o mundo não morre para mim, eu digo, eu digo, mundo cheiroso, mundo que eu amo, aleluia, 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 mas quando vem Fanuel, e faz você nascer em Jerusalém, quando a face de Deus vem sobre a tua vida, quando a presença de Deus vem na vida de um homem e de uma mulher, ele fala como o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Aquilo que antes me era cheiroso, agora fede, agora é como um cadáver! Escute, a palavra de Deus diz o seguinte, a palavra de Deus diz assim, enquanto a mulher está viva, ela está ligada ao marido, diz a Bíblia, 1 Coríntios, enquanto a mulher está viva, está ligada ao marido, certo? Ela está ligada, enquanto está viva, está ligada, enquanto os dois vivem, estão ligados, aleluia, estão ligados, então meu irmão, enquanto o mundo está vivo, para um crente, ele está ligado, está ligado, que nem diz o malandro, está ligado, está ligado, está ligado, cheiroso, maravilhoso, aleluia, aleluia, enquanto o mundo é teu marido, você lhe deve obediência, se esse maridão bandido, se esse amor bandido, está vivo, Jesus vem, e ele diz assim, não permito que você vá, porque você o ama, porque você ama o mundo, quantas vezes, Deus já falou contigo, para vir para a restauração, mas você não vem, porque você não vem, porque você ama o mundo, você diz assim, se eu vou para a restauração, eu vou ter que deixar isso, aquele outro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga, eu não vivo mais para o mundo, e o mundo não vive mais para mim, pergunte para a pessoa, que está do seu lado, você ama o mundo, pergunte para a pessoa, você ama o mundo, você ama as coisas do mundo, você ama as coisas do mundo, se você ama as coisas do mundo, é porque o mundo ainda está vivo, é porque ele é teu marido ainda, esta noite, diga, Deus, que morra o mundo, o glória a Deus, o glória a Deus, o glória a Deus, o glórias ao nome do Senhor Jesus, e o que que a Bíblia diz, pastor Marcelo, a Bíblia diz que quando aquele marido morreu, Ana passou a viver para Deus, quem pode dar glória a Deus, eu não posso afirmar isto, eu não posso afirmar isto, mas me passa a impressão, me passa a impressão, que este homem, era um homem que segurava Ana, um homem dominador, essa impressão que me passa, a impressão que me passa, não posso dizer isto, veja, não estou falando mal do marido dela, mas passa essa impressão, que enquanto aquele homem estava vivo, Ana dizia, eu queria tanto servir a Deus, eu queria tanto estar no templo, mas não posso, mas o homem morre, aleluia, e no ano do descanso, no ano sete, oh glória a Deus, oh glória a Deus, Ana entra correndo no templo, e diz, chegou a minha hora, chegou a minha hora, de adorar a Deus, de adorar a Deus, aleluia, pode dar glória a Deus aí, pode dar glória a Deus aí, mas irmãos, foi uma coisa impressionante, em 15 segundos, o Espírito Santo falou tudo isso, então demorou quase uma hora, para explicar para vocês, o que o Espírito Santo falou, em 15 segundos para mim, o Espírito Santo falou ainda mais, uma coisa para mim, o Espírito Santo, quantos anos, quantos anos, diz ali, era viúva de quantos anos, senhor, 84 anos, o que que é 84, divide 84 por 7, divide 84 por 7, dá quanto, 84 por 7, eu já sei, faz aí conta, quanto dá, 84 por 7, quanto, 12, o que que é 12 na Bíblia, o que que é 12 na Bíblia, o 12 é o número da completude, é quando se completa, são 12 meses, e termina o ano, 12 tribos, é o povo de Israel, 12 apóstolos, é a igreja, ama, é a igreja, do tempo do fim, o tempo está chegando, o tempo da igreja, está chegando, no fim, no fim, quando chegou 12 vezes 7, o coração de Ana começou a balançar, o coração de Ana, dizia alguma coisa para ela, e diz a Bíblia Sagrada, Pastor Remy, que esta Ana, que representa a igreja santa, do Senhor Jesus Cristo, como é que ela adorava, como é que ela adorava, como é que diz a Bíblia, que ela adorava, lê aí, lê aí, como é que ela adorava, orações e jejum, oh aleluia, oh aleluia, oh glória a Deus, tinha um montão de gente irmão, tinha um montão de gente em Israel, a Bíblia Sagrada diz, desde o livro do profeta Isaías, este povo, me adora só de lábios, este povo, me adora, levanta a mão, e canta, e se embala, ai, 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 mas gente corrompida, cheia de pecado, o coração longe de minha, mas a palavra de Deus aqui revela, qual é a adoração da igreja, a igreja que é Ana, a igreja que não ama mais o mundo, a igreja que é viúva do mundo, não é da boca para fora, não é cantoria vazia, não é batucada só, a igreja que vai subir, a igreja que vai se encontrar com Jesus, é a igreja que adora, irmã, em oração e jejum, quem é Ana aí, aleluia, quem pode dizer, Senhor, eu quero te adorar em oração e jejum, eu quero te adorar em espírito e em verdade, Senhor, eu quero te adorar com todo o meu ser, eu quero te adorar com santidade, levante a sua mão, feche os seus olhos, levante as suas mãos, as duas mãos aos céus, e grite Jesus, eu quero te adorar, fale com Jesus, fale com Fanuel, eu quero te adorar, em oração e em jejum, eu quero te adorar em espírito e verdade, eu quero te adorar em espírito e em verdade, o tempo está chegando do fim, os nossos 84 anos estão chegando, aleluia, 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 eu pergunto para vocês aqui, quantos que ao enxergarem o que está acontecendo no mundo, quantos ao enxergarem o que está acontecendo no meio das igrejas, quantos ao enxergarem o que está acontecendo como na natureza, que estamos vendo aí, quantos sentem que os 84 anos estão chegando, quantos sentem que vamos ver o menino, quantos sentem algo novo no seu coração, quem sente isto, quem está sentindo saudades de Jesus, quem está sentindo saudades do céu, quem ama a vinda de Jesus, dá glória a Deus, aleluia, 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 quem pode dizer comigo, ora vem Senhor Jesus, você Ana, você que é Ana, diga comigo, ora vem Senhor Jesus, diga, ora vem Senhor Jesus, diga, diga, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, Oh, eu quero adorar Oh, eu quero adorar em espírito, em verdade Oh, eu quero adorar em espírito, em verdade Quem quer adorá-lo em espírito, em verdade Quem quer adorá-lo em espírito, em verdade Quem quer derramar o seu coração e o seu espírito Na presença de Deus Levante mais uma vez as suas mãos aos céus E adore-o Oh, eu quero adorar em espírito, em verdade 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 Eu quero adorar em espírito, em verdade Que Ana, ela só fazia agora duas coisas Primeiro, ela dava graças a Deus E segundo, falava a respeito do menino É isso que nós como igreja devemos fazer Irmão, para de murmurar Irmão, para de murmurar Irmão, para de reclamar Irmão, para de falar as coisas do mundo Para de perder o teu tempo com tic-toque, toque-tique Para de perder o teu tempo com bobagem Para de perder o teu tempo com fofoca Os 84 estão chegando Os 84 estão chegando É hora de dar graças a Deus E falar do menino Vamos ficar em pé neste momento Vamos ficar em pé neste momento Vamos ficar em pé neste momento Comece a dar graças a Deus Comece a dar graças a Deus E peça a Deus, Deus Eu quero falar do menino Aleluia Peça, irmã, eu quero falar do menino Peça, minha irmã Solange Diga a Jesus Eu quero falar do menino 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 Eu quero dar graças a Deus Esteja os altos louvores de Deus na sua boca Há uma glória de Deus aqui Há uma glória de Deus aqui Há uma glória de Deus aqui Se você está sentindo no seu coração Um desejo de mudar de vida Se você está sentindo no seu coração Um desejo de arrependimento Então é a presença de Deus Então é a presença de Deus Agora se está sentindo só alegria Aí é alegria Mas se você está com vontade de dizer Deus, muda minha vida Deus, eu quero te buscar mais Deus, eu quero rejejar mais Deus, eu quero falar mais da tua palavra Aí é a presença de Deus Aí é a presença de Deus Aí é a presença de Deus na tua vida Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Você ama a vinda de Jesus Ou você ama o mundo Você ainda sente o mundo como cheiroso Ou o mundo fede pra você Você ainda sente o cheirinho bom das coisas do mundo Ou você diz Deus, eu não aguento mais este mundo Deus, venha arrebatar a tua igreja Como você está olhando este mundo Como você está olhando as coisas deste mundo Se você esta noite quer Quer ser como anda Você quer ser como anda Quer que o mundo morra pra você Que você possa dizer O mundo morreu pra mim Aquele falecido agora cheira mal O falecido agora Não me atrai mais Eu quero Jesus Eu quero o menino Eu quero o menino Eu quero dar glória a Deus Eu quero falar do menino Se você quer ser como anda Saia do seu lugar e venha Mas venha glorificando a Deus Se você quer pregar o evangelho Venha glorificando a Deus Se você quer ser cheio do Espírito Santo Venha aqui na frente Vamos pedir que Jesus batiza com o Espírito Santo Vamos pedir que Jesus enche a igreja Vamos pedir que Jesus nos dê força Nos dê graça Nos dê vitória Que venhamos a ser como anda Em nome de Jesus Venha depressa irmão Aleluia Oh aleluia Que venhamos a ser como anda Que venhamos a ser como o Espírito Santo Que venhamos a ser como o Espírito Santo